As regras dos campeonatos Old Ireland permitem que os residentes não irlandeses o completem e graças aos centros culturais irlandeses em Nova Iorque e Chicago os jovens cidadãos dos Estados Unidos começaram a ganhar na dança e no violino. Legenda Adriana Zanotto 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 O espetáculo itinerante Riverdance de 1995 foi provavelmente o mais importante modo publicitário na causa da música irlandesa ou americana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto